Olá pessoal, muito bom estar com vocês aqui novamente e feliz por você me receber aí na sua casa permitir que a minha arte, que o meu arte em casa entre na sua quero sim te fazer companhia sempre, quero que você venha pra cá porque eu também quero fazer companhia a todo mundo que estiver afim de fazer muito artesanato e aqui é uma família arteira que cresce todos os dias muitos arteiros e arteiras me acompanhando e isso me deixa extremamente feliz precisamos me perseguir, estamos precisando, não é só seguir não lá nas redes sociais todas, vão lá no Instagram, vão ver como o Instagram tá legal diz que tá ótimo pra venda, quando você publica as coisas que você quer vender então é bom que você faça as suas publicações inclusive o nosso curso tá aí aberto pra vocês poderem adquirir a Turma 2 ali a gente ensina tudo isso, como você montar seu Instagram e outra coisa, no Facebook a gente tem o arte em casa e a gente criou uma página só pra vocês família arteira, só pode colocar foto de trabalho feito por você, não importa o tipo de trabalho você pode colocar crochê, você pode colocar madeira, você pode colocar tecido principalmente as coisas que você faz aqui comigo no nosso canal eu vou ficar muito feliz, mas não pode propagar das outras pessoas é nossa, a página é da família arteira, tá bom? se uma pessoa quiser participar é só pedir pra ser adicionada que ela também vai ser adicionada mas você que não pode fazer propaganda das outras pessoas, tá ok? ela pode ter, nós vamos ter o prazer de recebê-la também na página então, muito obrigada, gratidão sempre por vocês me permitirem que eu entre aí na sua casa hoje a gente vai fazer de novo uma peça em MDF outro dia eu comentei com vocês que eu fui na cidade vizinha aqui onde meu filho mora e fui numa loja de uma moça que ela vende muita coisa de MDF, de papel, de guardanapo e eu gosto muito eu já contei pra vocês que o MDF me distrai absurdamente gente, é impressionante dentre todos os artesanatos eu faço muito artesanato mas olha, eu me sinto distraindo parece que quando eu faço artesanato pra nós eu tô trabalhando e quando eu faço alguma coisa com o MDF eu tô distraindo é uma graça quando eu estou de férias eu procuro fazer assim só em MDF cada caixa mais bonitinha do que a outra até já postei aí nas nossas redes sociais pra vocês verem então eu comprei realmente uma cômoda linda acabei de fazer aquela cômoda vocês podem fazer porque nessas lojas tem muito modelinho bonito tem farmacinha tem quadrinhos que vocês podem fazer e aí você encontra você encontra vários tipos de coisa mas só que a gente tem muita coisa em casa então eu gosto demais dessa mistura eu gosto demais de pegar o MDF usar papel usar tinta usar tecido usar renda usar pérola gente tudo que a gente quiser a gente pode é no artesanato tudo que a gente quiser a gente pode fazer e aqui eu vou dar uma prova disso você estando com uma caixinha uma caixa legal eu quero fazer essa caixa pra colocar bombons olha que linda ela vai ficar vocês vão ver só então eu fiz eu comprei uma caixa oval tá vendo? olha que caixinha linda essa caixa eu comprei por R$17 olha uma caixa oval e eu gosto de dar a vocês umas dicas super interessantes você de repente não acompanha uma pessoa que só faz MDF MDF a gente não é o nosso nicho não é o seu mas você quer fazer porque você gosta então o que é legal você usar as coisas mais práticas pra facilitar o seu trabalho na hora que você vai fazer porque é lógico se você já tá acompanhando muita gente tem muitas técnicas muitas maneiras de fazer super difíceis diferentes mas aqui no nosso caso é a gente se divertir é a gente aproveitar o que a gente tem então é o mais importante que eu vou fazer com vocês aqui hoje é isso que eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso olha eu vou usar dois papéis desse estilo nesse tom papel de scrapbook certo uma folha que você compra aí por R$2,70 a R$2,50 a cada uma a gente vai usar um pedaço de tecido que você tem aí bem bonito esse eu queria até dizer pra você que está na nossa loja virtual é um tecido maravilhoso digital olha que tecido lindo está na nossa lojinha de virtual olha aí pessoal Letícia está atendendo aí faz seu boleto 22-988-30-2055 então não deixe de vir pra cá ficar com a gente porque aí na nossa loja virtual você vai adquirir muita coisa da ponta ateliê silvinha bosch.com.br separei aqui essas pérolas pra gente poder enfeitar em volta ok pra gente fazer um detalhe vocês estão vendo que eu estou usando né preparei uma tinta um tom de rosa como é que eu fiz essa tinta eu só tinha essa cor um pouquinho dessa cor aqui e tem o branco então eu vou num copinho e misturo todas as duas tintas PVA tinta para artesanato mas o mais bacana que você também vai aprender hoje comigo que tal essas flores de organza e organdia que vocês vão fazer comigo hoje aqui nessa caixa tá afim olha que bonito então é assim que eu gosto de fazer os vídeos pra vocês cheinho de conteúdo vocês vão aprender a flor e vão fazer essa caixa comigo e já vão utilizar a flor lindas daqui a pouco a gente faz pra poder colocar no final da caixa combinado então vamos começar a nossa caixa olha primeira coisa que a gente vai pintar é onde eu não quero usar nem papel e nem eu quero usar o tecido então o que acontece aqui no fundo é legal que a gente use um acabamento então nós vamos usar um papel porque é fácil da gente riscar e da gente colar ok isso se chama facilidade do trabalho que eu tô querendo mostrar pra vocês tá então nós vamos pintar essa lateral aqui vamos pintar essa lateral e vamos usar papel aqui e vamos usar papel aqui ok e o nosso tecido lindo nós vamos usar aqui com as nossas flores e aqui tinta entenderam? e mais algum enfeite então isso é você criar uma facilidade e que vai ficar lindo chamando atenção e sem dificuldade pra você que é iniciante pra você que gosta de fazer mas ainda tem um pouquinho mais de dificuldade de tá fazendo alguns acabamentos mais complicados não tem que ficar bonito no final e bem acabado e bem feito e é isso que nós vamos fazer agora então vamos começar passando a tinta nos lugares que a gente precisa aqui né forre aí o seu espacinho e a gente vai começar primeiro por dentro tá então quando a gente for fazer essa tinta que eu quis fazer uma cor clarinha a gente vai ter que passar algumas de mão pra poder ela ficar mais escura então você passa aqui ó e deixa que essa veladinha ó aqui dentro vai ficando não tem problema porque a gente vai entrar com papel ali depois tá ok vamos começar a passar então a primeira de mão nela toda dá uma lixa eu já dei uma lixadinha nessa peça que essa peça tava precisando pessoal tem peça que as vezes você nem precisa assim lixar tanto sabe ela já vem assim super legal essa daqui eu achei que eu precisei um pouco mais então eu queria lixar melhor ó então agora eu vou fazer aqui e vou fazer por fora nada de deixar deixa sempre com uma parte que a sua tinta fique assim escorregadia não que ela fique grosseira ela não pode ficar grossa senão ela não anda com você e aí fica mais fácil de você tá aqui ó espalhando mesmo que você passe mais de uma de mão tá é melhor do que você tá com ela grossa não 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 coloca a sua tinta grossa ela não vai dar um bom acabamento pra você aqui embaixo você passa um pouquinho ó que a gente estando assim com ela mais raliada e passando com o pincel não precisa nem de passar rolinho ó você vai passando aqui e vamos cobrir desse jeitinho ok então pessoal olha só depois que eu passei o rosa clarinho eu peguei um pouquinho do forte misturei um pouquinho na água e fui passando do mais forte olha então eu fiquei com o mais claro e o mais forte ok é só você o tom que eu tinha é na rosa forte clareei com branco mostrei pra vocês depois eu fiz o forte é a mesma coisa só vocês fazerem os dois tons ó esse é o mais forte que eu clareei e fiz assim com branquinho que mostrei pra vocês aí aí depois voltei com esse aqui com o pincel mais molhadinho passei por cima e dei só um toque desse aqui mais fortinho ok e fica olha já coloquei um papel embaixo vou mostrar a vocês que isso aqui é fácil você vai botar em cima do papel riscar recortar passar cola branca e colar aqui já está com papel do mesmo jeito que eu vou fazer aqui no fundo da tampa depois que eu já coloquei aqui está tão certinho que até fica difícil sair ó só ir riscando esse aqui pra você riscar você risca por aqui depois você tira um pouquinho e experimenta tá certo aí você tem como saber se realmente está tudo certinho então eu vou tirar esse papel e vou colocar agora a cola branca pra colar essa parte aqui então como eu vou fazer com todas as partes né só que essas aqui eu estou colocando papel dois com papel e vou colocar duas com tecido ó aqui vocês vão bem no cantinho ó pra ficar bem pregadinho bem coladinho aqui no cantinho ó embaixo era o mais fácil por isso que eu até já fiz aqui também é fácil não é difícil não eu jogo um bocadinho no canto pra ficar certinho tem que ser papel pessoal pode ser um pouquinho mais avantajado a cola tá porque senão você tá arriscado você deixar de colar algum lugar e como o papel é mais grossinho a gente não pode fazer isso no tecido o tecido vai ficar feio porque pode passar por cima se você não quiser depois colocar verniz ou impermeabilizar eu gosto muito do tecido natural mas às vezes vocês querem passar também pode passar cola branca mais raliada no tecido se vocês quiserem que dá certo ó a gente vem aqui só mexer aqui direitinho deixa eu achar a posição eita peraí gente tem um um lugarzinho assim que você recorta e às vezes não fica certinho fui tirar do lugar pra poder passar a cola né vamos passar pra cá pra ver se tá certo só ir acomodando aqui dentro roda pronto ó mesmo aqui já mexe olha só fica super bem colado e lindo depois a gente faz o acabamento agora eu já fiz a mesma coisa por dentro aqui eu coloquei tecido o mesmo tecido o que também quer dizer o seguinte se você quiser colocar tudo o tecido você pode se você quiser colocar tudo o papel você pode então aqui é um gosto seu tá certo então é o que você tem se você quiser colocar só tecido pode eu gosto muito das misturinhas vocês sabem disso né agora aqui no tecido a gente não pode deixar nada sobrando vamos organizar aqui pra mim ver se eu vou precisar de colocar mais cola ou não gente pinturinha em caixa de MDF é tão gostoso porque você distrai muito e se você não gosta dá uma lixadinha e coloca de novo quero colocar muito aqui não porque não pode sobrar e se sobrar aí já é pior vamos colocando nela toda pra ficar esticadinho bem no cantinho sem sujar a parte de cima procura colocar bem no cantinho e aqui não precisa de muito porque o tecido rapidinho ele já adere né então vamos aqui ó já vou acomodar com a unha assim também você vai levando ó puxa um pouquinho até chegar no lugar certo mesmo que você levante um pouquinho não tem problema ó aquele lado ali eu vou ter que levantar um pouquinho que jogou muito pra cá aí na verdade o tecido ele é pior de colocar aqui um pouquinho do que do que o papel o tecido se você puxar ele dá uma esticadinha então tem que ser bem de leve puxou um bocadinho ele já vai dar uma esticada aí o que você faz você levanta e vai organizar os cantinhos eu as vezes corto sempre um pouquinho menor porque também não precisa de você chegar a tela no cantinho né então só que aqui a gente vai fazer um acabamento com o tecido é melhor puxar aqui só esticar um bocadinho esse paninho é mole gente esse pano digital da nossa loja ele tá uma coisa muito, muito, muito linda tá então aconselho aí vocês a adquirirem porque é digital são duas estampas maravilhosas é essa e essa ó são duas estampas olha que coisa maravilhosa todas as duas são lindas já tem aí na nossa lojinha virtual por isso que eu gosto de fazer os trabalhinhos pra vocês verem quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer agora nós já vamos até acabar fazer o acabamento aqui da rack pessoal olha esse pompom ele é um pompom a gente chama ele aqui de frufru só porque ele tem esse filózinho em volta dele vê se tá dando pra vocês verem aí aqui dá pra ver Camila botar no branco mas eu acho que nem o frufru vai dar pra ver em volta pessoal olha tem filó tá vendo então o que a gente vai fazer vamos começar aqui na emenda ó eu vou colocar aqui na emenda ó a gente vai colocar começando aqui pode colocar na metade 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 ó vai abrindo colocando metade vai ficar bem bonitinho então vamos continuar aqui por toda voltinha da caixa mas lembre-se de abrir se vocês quiserem ir na nossa loja virtual a gente tem vocês podem adquirir com a gente aí é lindo ele então pessoal olha que fofo que bonito que fica dá um ótimo acabamento né então vamos fazer a tampa agora então a gente já tem a parte de baixo e aqui eu vou colocar daqui a pouquinho aqui também vou fazer o acabamento só na parte de baixo aqui tá mas aí agora vamos cortar então pessoal terminei de riscar né vocês vão ver que caixa alinhada que vai ficar vai todo mundo aí fazer uma caixa bem bonita pra colocar biscoito colocar bombons coisas gostosas feitas aí por vocês vocês vão ver como é que vocês vão arrasar aí nesses dias agora vendendo só as caixas também a pessoa já faz uma outra coisa ou compra né então é uma caixa que já é realmente um presente pra colocar no banheiro no quarto fica lindo na decoração da caixa então aqui pessoal a gente vai colocar mas depois pode sobrar uma beiradinha aí a gente vira pro outro lado e e retira tá certo aqui a gente prepara do mesmo jeito e depois se sobrar um pedacinho a gente vai lá e acerta tá bom esse é bom vocês colocarem bem assim joga bem pra beirada pra ficar bem colado tá ó tem que vir assim primeiro pegando toda a beiradinha pra não faltar cola em lugar nenhum sempre em todas as beiradinhas ó pra ficar tudo aí fica um serviço super bem feito ó vamos nas beiradinhas é bem importante meio e beiradinhas pronto acho que agora e não deixa nada sobrando ó tá bem esticadinha agora a gente começa coloca por aqui até onde tá certo sempre fica maior um pouquinho a gente tira depois aqui a gente pode virar pro outro lado e dar uma ajeitada que é bom a gente ir fazendo assim vai puxando pro outro lado deixa eu ver se tá indo certo não tá não pra cá é bom que fica um pouquinho maior depois a gente fazer acertar a parte de fora pronto tá vendo porque que é importante as beiradinhas ó fica bem colado nas beiradinhas e o bom mesmo pra acertar é por aqui ó pega pro outro lado ó como fica certinho tá só cortar depois eu tô fazendo uma caixa oval vocês podem fazer uma redondinha também mas a oval é tão alinhada né pessoal eu acho a caixa oval chique acho muito chique uma caixa oval por isso que eu quis essa fazer oval pra gente colocar essas flores maravilhosas de orgânico então pronto aqui já vai secar e ó ninguém tira ninguém tasca fica super aí agora a gente vai pegar o mesmo acabamento do filó e vamos colocar aqui em volta vocês devem estar pensando meu Deus que vontade de fazer as flores já vamos chegar lá vamos acabar de enfeitar o que nós temos aqui pra depois a gente ver o que a gente vai fazer então ó vou colocar aqui que é mais fácil pra começar aí pode ser em qualquer lugar que você vai começar na beiradinha pra gente ficar aqui com essa com o filózinho solto a gente acompanha essa parte aqui ó tá vendo o filózinho solto aqui ele fica muito lindo mesmo a gente vai aqui ó se você quiser colocar com cola branca pode também tá mas aqui também cola muito rápido e bem com essa cola quente fica muito legal tá bom então pessoal olha só o que eu tô fazendo agora pra fazer o acabamento bem bonitinho nessa beirada pra ficar diferente né e dar uma luz eu coloquei essas pérolas nesse tom e o que que eu faço ó eu coloco aqui uma colinha branca que eu não confio exatamente nessa cola que tem aqui olha só essa cola eu gosto de colar mais um pouquinho da cola branca porque se você colocar a cola quente tá inscada ela ficar não dá conta e como aqui tem uma cola essas colinhas que já vem elas ajudam a gente a a afirmar aqui então agora vou colocar no restante já vim colocando pra ver quanto que vão faltar aqui três então eu vou pegar três aqui e vou dar um espacinho aí eu ficando viruta botando a cola quente vou botar a cola branca mesmo gente ó tá aqui a cola branca pra terminar é muito bom que tem um plastiquinho atrás ela tem um pouquinho de adesivo ajuda a colar aqui pra terminar certinho eu vou empurrar um pouquinho pra cá pronto e agora a gente já tem ela toda aqui terminada né agora sim a gente vai chegar no arranjo que eu quero fazer aqui pra cima pra essa caixa que são as nossas flores que eu já comecei a fazer olha esse aqui por exemplo é organza cristal eu já fiz aí pra vocês um cobre suco né que é todo com essa organza já fiz umas flores também que eu queimei na vela tem dois trabalhos aí que eu já fiz com esse tipo de organza esse aqui é organdie tá então já fiz peguei três tons de rosa na época eu lembro que eu comprei assim vários tons eu vou fazer outras coisas com essas flores e aqui a gente vai deixa eu fazer uma vez pra vocês verem como é a gente usa quatro pétalas nesse caso aqui eu tô fazendo quatro pétalas gente isso aqui vocês podem fazer pezinho de porta eu vou fazer mais coisa pra vocês poderem ver que bonito que vai ficar é organza é dez reais o metro com um metro e meio de largura ó de onze e meia a doze ó deixa eu botar aqui doze doze centímetros então de doze e eu vou usar tem um restinho de rosinha aí Camila vem pra mim não tem de rosinha não eu quero ah tá aí junto tem um restinho aqui ó deixa eu tirar aqui gente que eu tinha colocado junto com essa amarelinha isso aqui se chama pestilo tá isso aqui chama pestilo ó eu tenho o rosa e o amarelo só consegui essas duas cores aqui na minha cidade ó vem uma quantidadezinha grande aí vocês pegam e usam só compra a cor que vocês querem tem de todas as cores normalmente em forminhas de bolo tudo tem pra você usar isso nas flores o nome então é pestilo tá aí a gente vai primeiro dobrar e aí a maneira de fazer essa daqui é fácil é você só franzir vamos franzir as quatro pétalas juntas tá e vai ajeitar aqui um pouquinho então vocês fazem uma vamos fazer a segunda também amarrotadinha aqui mas não vai ter problema não não precisa ser tão pequenininha essa parte aqui né vamos pra terceira e até a quarta agora gente olha vamos fazer assim ó que vai ficar mais fácil tá pra fechar então a gente já pega o pestilo já deixa ele aqui ok ó vira pro lado do avesso pra vocês encontrarem com a parte daqui que a gente vai fechar pra ficar com o biquinho pra baixo ficar mais fácil ó e aí vocês vão apertar apertem direitinho que a gente já vai deixar essa parte toda enfiadinha aqui pra baixo ó deixa ela aqui ó certo ó te deixa aqui passa aqui uma vezinha já pode dar uma uma prendidinha assim ó só pra poder deixar os esse fundinho aqui pra baixo depois a gente acerta em cima se não ficar tudo com a pontinha da da tesouro então agora vocês não precisam apertar de arrochar não tá que aqui a gente tem um espacinho pra gente dar uma arrumadinha nela agora você pode enfiar um mais baixo outro mais alto pronto e ajeita a flor aqui na sua mão ó então ela já ficou toda lá pra baixo ó tá vendo que delicadeza que fica então a gente então a gente já tem ela aqui né com esse recheizinho tudo direitinho então agora aqui ó vamos poder acertar o restante e a gente pode daqui a pouquinho colar que a gente já cola aqui direto pra não ficar com tanta cola então o que que eu me programei fazer aqui com vocês ó eu vou deixar essa parte aqui eu vou cortar aqui acho que eu já vou colocar um pouquinho de cola aqui dentro também que eu já fico mais só pra poder não soltar eu quero colocar seis flores tá então eu vou escolher aqui ó vou puxar um pouquinho pra cima vocês podem colocar quatro ou seis aí vocês é que sabem no miolinho termino de ajeitar vamos separar as seis aqui que eu acho que é seis que eu tô querendo vamos ver se vai dar o que eu tô querendo se vai dar seis eu coloquei assim dois tons de rosa ver se vai dar certo aqui a quantidade que eu tô querendo aqui 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 e aqui vamos vir pra cá acho que eu cortei errado aqui né cortei mas aqui tá aqui ver se eu consigo com seis não três tô ficando doida né sete né vamos ver se eu colocar aqui uma duas três quatro cinco só acomodar ó fica assim mesmo vamos ajeitar aqui cinco seis seis sete é acho que talvez as sete né gente então vamos lá vamos começar a dar uma coladinha aqui pra ficar bem legal deixa eu tirar essa aqui daqui e eu vou começar a arrumar essas cinco aqui como ela tá oval isso então a gente vai colocar aqui isso aqui é uma coisa que vocês vão se organizar aí na hora de colar tá ó vamos colocar aqui depois a gente arruma vamos colocar aqui aqui mais de um lado sabe que é o lado que a gente vai encostar às vezes juntando agora a gente faz uma ideia às vezes juntando coloca mais do que a quantidade que eu me propus mas aí não tem problema se for pra ficar bonita a gente coloca mais um pouquinho vamos colocar essa aqui pra essa tem que esperar um pouquinho eu acho que quanto mais até melhor fica né fica mais bonito então vamos ver eu já tenho o tecido aberto aqui posso fazer pra colocar mais depois a gente ajeita o miolinho da flor deixa um lado só pessoal até pra não queimar sua mão vamos colocar aqui mais uma dessa daqui acho que vai dar mesmo mais do que a gente tava compondo porque na hora que a gente começa a colocar ó a gente vai vendo que precisa né de mais então é isso mesmo eu vou colocar as nove que eu já tinha preparado e feito mesmo ó agora aqui ó a mão inteira e tá ficando uma riqueza ó aqui você vai pegar por todos os lados ó aperta ali pra pegar em todos os lados e puxa certinho agora eu vejo todos os pestilos estão todos arrumadinhos agora gente vocês podem passando e acomodando onde vocês querem aqui ó que prenda mais um pouquinho que prenda menos um pouquinho vai dando tudo certinho aqui ó e as pétalas naturalmente que bonitinho ó que bonitinho ó agora onde vocês acharem que tem um espaço apertam dentro da pétala que você come então pessoal olha a gente fez essas flores aqui em organza olha como ficaram lindas com os pestilos toda fechadinha já fui fechando aqui os lugares olha elas olha que bonito muito bom vocês usarem três cores tá vendo porque dá um né eu coloquei um organdique era um rosinha todo de uma cor só e também se vocês quiserem também usar um outro tipo de tecido pode usar mas não deixe de colocar a organza cristal que essa a beige e a rosa choque e a organza cristal elas dão esse brilho essa leveza né então eu acho gente que é mais uma caixa que fica muito legal um artesanato fácil de fazer super agradável olha vocês estão vendo que fica uma fofura um presente que você vai dar olha que com certeza vai ser né super top a pessoa vai adorar agora olha eu não coloquei aqui acabamento porque senão pode atrapalhar a tampinha tá por isso que aqui só tem as bolinhas hein olha então aqui está a nossa caixinha oval pra bombom pra o que vocês quiserem colocar de presente colocar toalhinha que vocês trabalhem mordem ou apliquem acho que aqui o presente de qualquer maneira já tá por fora o que vai vir por dentro vai agradar tanto quanto de fora não é mesmo então olha um beijinho pra vocês e se anime a fazer caixinha gente ai que delícia que é vamos usar o que a gente tem olha tudo que a gente usa nas nossas coisas aí vai nos nossos bichinhos aí tecido pra fazer peso de porta são os mesmos que você vai colocar aqui se você tiver papel se você não tiver papel você só usa tecido poderia estar com tecido em todos os lugares então realmente eu acho que ai vocês vão perguntar assim esse tom aqui porque que eu coloquei exatamente pra dar luz né pra dar uma vida aqui na caixa por isso que eu coloquei esse tom né você pode colocar rosa também se você gostar do tom sobre tom eu sempre gosto dessa luz então por isso que eu coloquei o verde tá ok espero que tenham gostado dessa ideia e a gente tá junto logo logo de novo beijinho pra vocês que eu coloquei